o o que estamos aqui para começar um novo vídeo do decimos pro play no canal da lulu gamer 2 oi pessoal no outro vídeo nós vimos né a primeira parte da do nosso shopping por do sol eu esqueci até de subir aqui a escada para mostrar para vocês que aqui nós temos a área de sucos e ela fica também na primeira área esqueci de mostrar e se você vem aqui em cima você pode liberar o segundo piso mas não é agora que a gente está fazendo a missão foco na parede então se demonstrar aqui para esse vídeo porque é no outro vídeo é é eu usei muito tempo então não deu para mostrar então então a gente vai na verdade liberar essa área aqui hoje eu vou construí-la que a área 2 do shopping passarela da moda né vai liberar a moda casual zona de brincar só pé grande crescendo e o passatempo de passarela enquanto aqui está construindo vamos cumprir a promessa do vídeo anterior e subir aqui a escada rolante conhecer a zona de sul vamos lá é possível sim se você clicar ela sobe a como é que vai para cima a tem que tirar o zoom e se você quiser descer ela usa escada rolante para descer também ó e ela desce para você que acha que não se você anda lá para cima também usa sozinha se você precisar clicar e aqui ó fica liberado a escada rolante do segundo andar só que para ela você precisa fazer a missão foco na parede atingir o level 3 e terminar a missão shopping por do sol só que a gente não vai liberar ela agora mais para frente e aqui ó a gente tem a nossa a nossa lanchonete se você clicar aqui ó você pode trabalhar na lanchonete e se você clicar aqui ele vai pedir milkshake para uma pessoa milkshake para duas e esperar o hambúrguer eu acho que eu fiz um vídeo mostrando esse local analisando ele direitinho eu acho que se brincar foi até no primeiro vídeo dos do shopping por do sol não lembro mas os vídeos respectivos das missões eu vou deixar na descrição a missão então o foco na parede é diferente ela tá dividida em quatro partes porque na época do seu lançamento ela era uma missão em dias tendo que esperar o dia seguinte e agora a gente vai esperar aqui pronto aqui ó já terminou vamos analisar como é que tá a situação ó aqui tá cheio de lixo tá precisando de uma bela reforma tá vendo tem muito lugar com lixo tem lugar que nem tá construído botando as coisinhas tá tudo sem fazer as cadeira ainda para colocar ó tá vendo tem muita coisa para a gente terminar para liberar e aqui é outra parte tá que seria a área 3 e a gente vai ver a área 2 hoje tá vamos dar uma olhadinha nas lojas antes da construção essa aqui é uma loja ó loja formal eu acho essa aqui é outra tá totalmente fechada tá em conta fechada para construção seria a loja de brincar ela vai ficar assim primeiro quero ver lá de frente essa aqui é outra loja essa aqui já tá meio aberta né então eles ainda estão trabalhando na frente aqui tem outra dá para ver algumas coisas já e vamos clicar aqui para ver como são as lojas essa aqui é a loja moda casual para mulher exigente e confiante que quer impressionar moda casual é a lida da cidade sim em roupas femininas semiformais e casuais abra a loja moda casual hoje mesmo então o o o nome da nossa cidade cidade sim tá por muito tempo eu vou ficar pensando qual era o nome mas realmente o nome da cidade sim passa tempo linha de poses construa a passagem construa a passarela desfile e construa o shopping por do sol aí aqui nós temos a zona de brincar os pais vão adorar a seleção de roupas para bebês disponíveis na zona de brincar a abrola loja pessoal hoje mexe e novamente linha primeira primeira parte a primeira linha de poses construir a parte a passarela e terminar o shopping por do sol a loja só de pé grande Encontre sapatos que caem como uma luva Sim, homens adultos Valorar a sessão em promoção Abra a loja só pé grande Mesmo Você precisa fazer a segunda linha de poses Construir a passarela E terminar o shopping por do sol O que a gente vai fazer agora Eu vou Limpar primeiro E aí a gente Vai dar uma olhada Antes disso vamos ver os pré-requisitos A gente pode até deixar construindo Passarela desfile Termine de construir a passarela Meu Deus, como eu falo errado esse nome Acho que você também deve falar Quando tá falando na pressa Passarela de desfile Termine de construir a passarela Para ganhar acesso ao passatempo Fabuloso De desfile de passarela e faça seus fins arrasarem Vamos lá, né Esse passatempo antigamente Ele teve um evento De pijamas E olha só Como é que fica O local Depois que a gente terminar De construir Os manequins Vão ficar com vestidos Vai ficar bem bonito mesmo A gente já teve Além disso Eu acho Se eu não me engano Porque eu posso estar enganada Mas eu lembro Que a gente ganhou Umas roupas Gratuitas Muito tempos atrás E Essas roupas Tirou a foto Tá aqui mesmo Tá Dessa Passarela Mais tarde Eu vou gravar O passatempo de passarela Passarela Desfile Ah Passarela Desfile de passarela Será que é assim? E vou botar aqui no canal De volta Porque a gente já tinha Esse passatempo Só que agora A gente vai trazer de volta São 6 horas 2 mil simoleons Construir aqui Olha só A gente tem bandeiras A gente tem os manequins Com roupas Passarela Mas a gente ainda tem que fazer Muita coisa aqui Temos que tirar lixo Limpar aqui Pronto Agora eu terminei de limpar A gente já pode ver Como é que ficou Melhor Olha Fica assim Desse jeito Eu fiz toda a limpeza Consertei Deixa eu trazer um pouco Pra cá Ó Esse aqui é o primeiro Manequim vestido Esse é o manequim Masculino vestido Esse é o manequim Com vestido vermelho É um vestido Bem bonito Um vestido Que se usa No desfile Ó Esse aqui São as bandeiras Não dá pra ver Mais do que isso Ele não deixa Só dá pra tirar o zoom Pra aprender Ver melhor Aqui Tá vendo Aí aqui Temos o Ó Os outros bandeiras E a Eu não sei como é que chama Aqui O palco E aí Ela vai desfilar Até aqui Se você clicar Passarela de desfile Voltamos a arrasar Que é 2 horas E 8 minutos E é bem divertido Deixa eu ver Aqui Vamos arrasar Eu vou botar ela mesma Acho que eu vou trazer outro sim Pra ver se pode fazer Ao mesmo tempo Tá Deixa eu ver Aqui Aí Ah Eu vou botar aqui Pra descansar 10 compras Você pode assistir Ao desfile E ponderar Eu vou botar pra assistir Ao desfile Bem melhor Do que qualquer Pra fazer o desfile Com ela Né E fazendo Esse passatempo A gente deve Liberar Algumas Coisas Vamos levar ele Pra lá Não esqueça De deixar o like Por favor Compartilhar Com o pessoal Que talvez Desde começando O Lessons Freeplay Agora eu não conheço O Shopping Ok É assim que ele fica Eu acho que Ah Ela caiu Eu acho que A expressão dele Podia ser Pelo menos Um pouquinho mais Interessada Deixa eu ver Se ele pode Realmente arrasar Ah Não pode Só pode Um de cada vez Pensei que podia Dois né Que a gente vê Aquelas fotos Que tem os dois sims Desfilando Então agora A gente Vamos assistir Podinha Ela caiu Gente Nossa Que queda Como Eita Ela não sabe Desfilar Tá level 1 Então ela vai ter Muitos tropeços Não vai saber Fazer a escura direito Também não vai saber Ai meu Deus Caiu de novo Não vai saber andar Você pode colocar Vários sims Para ver Deixa eu virar aqui Eu quero ver ela Desfilando até aqui Para a gente Ver como é que vai ficar Espera aí Ela caiu de novo Vamos ver a pose É não Foi uma pose Muito boa não Deixa eu ver lá na frente Que ela vai fazer outra pose Outra pose Não é muito boa não Trocou de roupa Eu acho Essa roupa Que não é muito boa não Acho ela Meio feia Nossa Então Essa aqui mesmo É a segunda Parte Do nosso Shopping Por do sol Eu vou encerrar por aqui Para poder gravar O passatempo E na terceira Eu vou colocar O passatempo Para vocês E aí a gente Continua Liberando o shopping Tem aqui a missão Lindas jardineirinhas Também Que está no andar de cima E tem muita coisa No shopping por do sol Eu espero vocês lá Então Até mais pessoal Tchau Tchau Tchau